A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Nunca me senti sozinho MÚSICA 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 No seu ventre eu já sentia o toque das suas mãos e todo o seu carinho é E Jeitos Dignidade e e limpe Verein MÚSICA verão Sensei Se você for lá na casa da Ritinha, chega pra ela que o açúcar só acabou. Mas se você entrar com a nozinha, chega pra ela que eu tô cheio de saudade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. É de sonhos de paz, o destino de um sol, feito eu e perdido em pensamento, sobre o meu carvalho. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Estou lutando que estou do arrependido e que sem ela acabou a felicidade. Muito bonitinha Ela vai chame pro padeiro Pro leiteiro, pro cadeiro Mas só quer ficar sozinha Tô garante, tô sozinho Tô precisando de alguém Passo sempre perto dela Passo graça para ela E a barbada nunca vem Era um metrópole G, Cali, V E nove colos Que abriu A meia do sol De olive rivers Naquele tempo que Você sombrou Se tinha fé Com a energia Quando peguei Te leve a sua mão A noite inteira Passa no segundo O tempo voa Mais som que a canção Quase no que tá a festa O beijão do seu espírito Obrigado pelo sorriso Obrigado pela emoção O caminho vai embora Mas leva vocês Nos nossos corações Obrigado Obrigado Pelo sorriso Obrigado Por tanta emoção Obrigado Pelo abraço amigo Eu vou embora Mas levo vocês No coração Obrigado Pelo abraço amigo Eu vou embora Mas levo vocês E o mais O que eu sou Se eu não posso Ir mais na feira Mandarei minha mulher E o mais O que eu sou O que eu sou O que eu sou O que eu sou Se eu não posso Ir mais na feira Vai na rocinha Mandarei minha mulher Vai na rocinha Se a dor me bonitinha Passe a mão Nessa colinha Para a lista Se o seu licente vem mudado, tô doente, olhe ele novamente, dizendo que vou pagar. Vivo mais ou menos, pagarei quando eu puder, se eu não posso ir mais ou menos, mandarei minha mulher. Vivo mais ou menos, pagarei...